O que é? Quem está a cacer? Ele te ouve. Ele veio com o sensor lá a mão. Puxa, me parece que é o Martinho. Ai, eu não vejo nada. Quem é que ele vai tirar o Miguel? Ah, meu Deus. Tá bom Miguel, tá fispa. Tu pedes a bola e ninguém te passa, rapaz? Estás feio ao bife. Como é que pagas sempre tudo? Vem, não pode abrir-a. Anda agora! Vamos embora! Anda Miguelito, pá! Bendito! Bendito! Vai! É bendito! Vai Formiga! Anda Formiga! Anda Luís! Calma Luís! Tens aí um João! Ó João, vai lá se essa bola ainda está vazia. Mete para dentro e agarra. Ah, aquela bola puro batendo está vazia. Calma, calma! Tá bom Miguel! A gente quando somos bons, somos bons, rapaz! Vá Miguel! Vá Miguel! Vá Miguel! Anda! Vá costas para lá! Vá! 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 Vá Miguel! Não te nervos, Miguel! Deixa-te estar, rapaz! Ó, não me deixa eu tirar. Miguel, o ministro de Deus estava a dizer. Um tira o Miguel na rua e vai meter o Miguel na rua dentro de onde. Tanto a coisa que eu tirava e não o tira. Vá-se a tirar-lo agora. Parece que o rapaz tem culpa. Parece que o rapaz tem culpa! Mas pronto! Eu já me tinha era ido embora. Pronto! Sai a nu do campo. É só conveniências aí! Anda, puto! Anda, Miguel! Anda, Miguel! Está-se bem, puto! Está-se bem, puto! Está-se bem, puto! O gajo por pedir a bola é crucificado. Está-se bem, puto! 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 Anda, Miguelito! Vai! Eu é que sempre pego por assim! Vai! Anda, Miguelito! É a culpa não é do Miguel, a culpa é do cartaz! Anda, João! Vamos a mexer! Vai, Daniel! Não se perde a bola aí, porra! Não perdeu! Como é que joga? Não perdeu! Vai! Vai! Ah! Vai! É que é que você... É que é que você está chegando com a patria? É que é que você está chegando para pegar aí, então. Porra! Porra! Não, porra! Não devemos ser! Está bom, ó Miguel! Está bom, Miguel! Está bom, Miguel! Não diga isso! Anda, Costinha! Agora, Costinha! Queres ver? Agora tu, Daniel! Os inscritos já não estão abertos. Agora, costa! Anda, costa! Agora, costa! Estrela! 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 Vamos acreditar, rapaziada! Boa, João! Como é que foi? 2-1 Sara, tempo! Não aconteceu nada! São 10 e 17! Falta quanto? Faltam 20 e... É isto! Começou às 10! Começou às 10! São... Faltam 23 minutos! 3... Mais os extras! Calma, Miguel! Atenção, equipa! Tiaguinho! Tira! Isso! Isso! Cuidado com essas altas! Cuidado com as bolas altas! Já viram o vento! É verdade! Eu sei! Anda, David! Olha o gajo, David! São piores! Estás com o vento! Isso! Está bem, David! Está bem, David! Está bem, David! Está bem, David! Está bem! Caiu na bola! Caiu na bola! Que anda, Tiaguinho? Ah, sacanas! Enganharam-se o outro! Boa! 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 Vamos lá, Estrela! 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 Olha aí o meu campo! Olha o meu campo! David! Cuidado! Olha o vinho! Cuidado com o vinho! Vai lá, vindo agora, menino. Vai, Daniel! Não faz isso, não é? Isso! Vai, Costinha! Vai, Costinha! Boa, Costinha! Andei! Ai, a parte da sua espreguição. É só o vento! Não o vento, hein? Não acredita, Daniel! Não é do bem, não é do bem, não é do bem! Calma, não desce! Não desce bem! Não desce bem! Oh, Luís! Oh, Luís, estás a meter-los todos em jogo! Luís, todos! Três! Cuidado com as flores altas! Não, não é desalto! Anda! É cinza! É cinza! Tira, tira! 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 Boa! Anda, mete na linha! Tira! Tira, 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 tira! Olha, fala! O Daniel, se deve-te as me matarem! Eu te gosto de lhe se mandar para o chão! Estava a disposer por aqui! Olha a bola! Oh, oh, oh! Querem entrar cá rapidamente! Ele está no chão, não podem! Não lucho! Não sei! Vamos a ver! Vamos lá! Davi, olha aí esse! Lá-te à esquerda, Davi! E Ciguinho! Está bem, Tiago! Eu também chamo Tiago. Manda, João, corta a bola, João! Ah, Tiaguinho, anda! Corta aí, João, assim! É o vento, é o vento, é o vento! Para bom! Boa! Sim, vamos embora! Bora, Tiaguinho, faz bem! Estrela! 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 Olha a falta, pá! Pois é isso! O que é que fizeste? O que é que fizeste? Ele sabe, ele sabe! Colhou o amarelo, já eram quatro! Não foi ele! Não foi ele! Se vê uma coisa, pode dizer! Se não vê, não pode dizer! Vai, pois! Vai, entra! Ih, Jesus! Estrela! 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 Estamos falando! Vamos embora! Vou ,as vozes! Oh Tiago, ajuda! É na câmera! Então, tem que torcer o pé. Olha o Paulo! Vês que ele está a puxar o pé, põe-nos aqui. É a câmera? É o pé da massagista! É a casa de Ferreira, feito tal! Anda, Formiga! Anda aí, Formiga! Está bem, Formiga! Bora, Bernardo! Está bem, Formiga! Anda, Formiga! Apagou-me em Pitupa! Você! Não está lá ninguém? Epa, suba! Suba, opa! Não há gajo! Estão não há gajo, o que é que vocês querem? Nós estamos a jogar que seja, vamos chegar! Não há gasolina! Vem, David! Anda, costa! Não está lá ninguém! Não há uns... Anda, João! Vire! Vire! Cuidado, que vai para trás! Vai para trás, Daniel! É isso! Bora, Daniel! É isso! Bora! Bora! Vem! 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 Porra! Tu vês aí-me-te a mal! Porra! Deixaste os cartões em casa ou não? Anda com a coxinha! Oi! Vamos defender! Vamos defender! O Luís está a meter-los todos em jogo! Mas o David arranca e deixa o jogador sozinho! O que é isto? Ele agora é eletrínco! Pois, e agora? E agora? Está bem-te aqui! Olhou bem! Se calhar mal... Burra! Olhou bem! Se calhar mal era culpa! Sozinho! Vá lá! Mais nada! Mais nada! Mais nada! Se confiassem nos pais por uma vez... Depois aí está! Cuidado com o vento, Luís! Não! Falta um guarda-hora! Anda Flávio! Anda Flávio! Não! Isso! É falta! É falta! É falta! Oh! Tempo boa! Devia ter o vaso! Não! Já ouviu isso! Não ouviu isso! Não ouviu isso! Olha lá! Uma agressão da vermelho direto ao palhaço! A cobertura! Agressão é vermelho! Não ouviu! E também não estamos a olhar! Não! Não! Então já não estás a marcar três agora! Não! Não! É outro! É a educação que lhes dão! Quando nasceu à bola é assim! Calma Paulo! Qual é o vento, David? Qual é o vento? Olha o vento! Calma que eles ainda marcam! Meu Deus! Olha o vento! Grande corte! Quem é que cortou? Foi um cabeludo qualquer! Ouviu! Olha-vos! Para fora pá! A deuda aqui vi! Temos só um cabeludo! Temos de mandar de Deus! Misérios! Mas faz falta essas arecas! Já estás avisado numa misérios! Em baixo já da foi o jogador que foi dar uma aconelada e no outro! Então! Olha o Daniel! É! Vem agora! Olha! Ande ao João! 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 Olha o Flávio! Passa a bola, pa! O Daniel agora não passa a bola! Passa a bola, pa! Ela tá fora de jogo! O Flávio tava fora de jogo, pa! O Flávio tava fora de jogo, pa! Boa, Daniel! Vamos assim! Olha fora de jogo, Flávio! Oh Flávio! Oh Flávio! Flávio! Mas ele sabe, pa! Ele sabe! Ele sabe, tá a traí-los, pois entra. Quando o goiço for bater, entra. Ele parece que tá fora de jogo. Então, o Benfica faz isto milhões de vezes. Sabe, sabe! Sabe, sabe! Ah! Não acredito que estava fora de jogo! Sabe, sabe! Obrigado! Tchau! 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 Tchau!